Música E o Plus TV Esporte de hoje veio de lanche até a Praia da Urca entre o Corcovado e o Pão de Açúcar pra conhecer um pouco da canoagem, que é um esporte olímpico que vai estar agora em Londres em 2012. Vamos lá? Vamos lá acompanhar a galera aí pra dar uma olhé até pra coruja ali, forte laje. Dá uma volta maneira aí, conhecer um pouco mais no mar aí, esse esporte maravilhoso no mar. Chega mais que o Plus TV Esporte tá no ar. Música Nicolá, o que é canoagem? O pessoal confunde com caiaque, com remo, define canoagem. Canoagem na verdade é um conjunto de esporte de remo que vai desde o caiaque até a cana polinésia passando pro rafting. Então todas as modalidades de esporte com remo, onde você rema pra frente... Canoagem. Canoagem. Frente do remo, onde você rema pra trás. E o remo, a técnica é outra. Música Agora eu queria saber um pouco mais das canoas em si. Cada uma tem um jeito diferente, né? Pra velocidade mais estreita tem uma diferença, né? De canoa. É, é... Bom... Digamos na canoa individual, né? Que os modelos que estão aqui são canos individuais. Na canoa individual você vai ter duas grandes famílias. Os modelos de origem havaiana, ou de desenho havaiano e os modelos de desenho taitiano. Normalmente uma canoa havaiana, de modelo havaiano, vai ter um leme e são canoas mais pensadas pra surf, pra onda. As canoas do Taiti são canoas normalmente sem leme e mais equivalentes, porém também com desempenho melhor na goliza. Então é... Aí cada uma escolhe um pouco o que prefere. Música Então são provas de velocidade, 500 metros a 1500 metros, sem raia. Pode ser, por exemplo, no estádio da Lagoa. O esporte de longa distância, ou provas de longa distância, vai até 28 quilômetros, com uma prova que nosso clube organizamos, chama da Rio Vargas. Esse ano vai ser o décimo ano da competição. Simone, Ronaldo e Caio, é isso? Isso. Pessoal da antiga da canoagem, né? Os dinossauros. Como é que foi? Como é que vocês enxergaram a canoagem lá na década de 80? Bom, no meu caso, eu comecei em 1986. Já existia uma associação pequena, a ACC, que atualmente já não existe mais. E eu comecei gostando do esporte, porque eu já fazia triatlon, aí eu gostei do esporte. Aí que o meu pessoal me chamou pra descer Rio. Eu não gostei de Rio, fui pro mar. E aí eu acabei ficando na oceânica mesmo, né? O esporte já, né? Aí foi a partir de 89. Não, eu cheguei, inclusive, a fazer parte da seleção brasileira, né? Em velocidade. Em 89 eu fui pra Bulgaria, representando o Brasil, no campeonato mundial. Depois eu fui pra um pan-americano também. E em 90 aí eu parei e fiquei só na oceânica mesmo. Você tem um livro também, né? Isso, em 1990 eu fiz uma travessia do Rio até Santos sozinha de caiaque, porque foi 12 dias. E aí eu acabei fazendo um livro que eu não sei por que acabou ficando um clássico dentro da canoagem. E tudo bem, entendeu? Eu adoro essa história, entendeu? Porque realmente foi um sonho que eu realizei, coloquei no livro e foi interessante. Antigamente era tudo desconhecido, né? Hoje a gente já tem um legado. Então tem novas modalidades, como a surfisquia, a última modalidade. Fui campeão brasileiro de uma das modalidades maratona. Fui vice-campeão brasileiro de oceânica. Ganhei algumas provas também estaduais. E hoje eu pratico, que é meu antídoto, né? A canagem, no meu caso, ela junta o esforço físico, que eu adoro fazer esforço físico, com o mar, com a natureza. É maravilhoso, é um bem-estar, é uma delícia. Você tá longe, você se afasta desse meio urbano. É um sentimento, é muito gostoso. E agora ali, ó, Fábio Paiva, que foi 15 vezes campeão brasileiro consecutivo, dando uma aulinha de clínica de rolamento, que é segurança, super importante pra quem faz canoagem, pra se proteger, né? Método de segurança. Vamos acompanhar ele agora. Fábio, qual é a importância dessa técnica pra canoagem? A técnica de rolamento é onde você consegue total segurança pra você navegar. Principalmente nós estamos numa... Que nem Rio de Janeiro, que nem eu que sou de Santos, que a gente tem aí um paraíso no nosso quintal. Então, isso te proporciona você fazer uma remada com mais tranquilidade, desde que você saiba fazer o rolamento. Pessoal aqui do Rio, quem quiser praticar canoagem, pode chegar aqui na Praia da Urca, procurar no site do Clube Carioca de Canoagem, que a gente vai estar sempre aberto aqui pra receber vocês, pra fazer um Portas Abertas, um treino, um passeio, enfim. É só achar, procura lá na internet. Clube Carioca de Canoagem vai chegar na gente. Se não, pode ver também o meu blog, que é o trilhasdomar.blogspot.com. Também tem algumas coisinhas sobre canoagem, umas fotos bonitas e bastante informação.